Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista! No vídeo de hoje eu trago duas novidades na área da elétrica para vocês. Eu vou falar sobre tomada protegida e placa de proteção para pontos energizados. Bora para o vídeo galera! Bom galera, hoje eu trago duas novidades para as instalações elétricas. A tomada protegida e a placa de proteção para pontos elétricos. Vamos falar da primeira novidade. Tomada modular protegida. Essa tomada recebe esse nome de tomada protegida. Porque ela foi desenvolvida com alta tecnologia para trazer mais segurança para as instalações elétricas. Para evitar desde choques até acidentes fatais. Ela possui diferenciais como sistema de proteção por meio de alvéolos. Alvéolos esses pessoal. Que protegem os polos, os orifícios energizados da tomada. Esses orifícios tem esses pontos brancos internos que são os alvéolos. Através deles, a criança ou qualquer pessoa pode tentar enfiar alguma coisa aqui que não entra pessoal. Pode tentar enfiar grampo, parafuso que não entra. Ela possui um sistema de travamento. Travamento esse que só permite a entrada do plug de ligação do equipamento na tomada. Então, por mais que alguém tente enfiar ali alguma coisa no orifício energizado. Não entrará em contato com as partes vivas. Evitando assim, desde choques até acidentes fatais. A pessoa pode até tentar enfiar qualquer coisa aqui no orifício da tomada. Não entra. Então aqui, os orifícios que ficam energizados estão protegidos. A tomada só destrava, liberando a entrada somente do plug do aparelho. Agora eu vou falar da segunda novidade, pessoal. Para as instalações elétricas, que é a placa de proteção IP54 Sims, da linha Vivarce. Essa placa, ela protege os pontos elétricos energizados nos ambientes úmidos, áreas externas ou áreas sujeitas a lavagens. Como banheiros, cozinhas, áreas externas. Aqui nós vemos a primeira proteção dela, que é uma capa de borracha transparente, que protege ali de contados diretos, no caso de lavagem, impedindo a água de penetrar para dentro dos pontos elétricos. Aqui está ela. Garante essa proteção, essa vedação também. Essa parte é o suporte que recebe a tomada ou o interruptor. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tomada também da linha Vivarce. Instalei ela ali, para vocês verem como que fica protegida. Ela possui essa borracha para vedação, que é instalada no suporte, antes de fixar na caixa 4x2, nesse nosso caso aqui. E essa borracha vai vedar ali a parte de cima contra a penetração de água na hora da lavagem. Esses produtos, tanto a tomada protegida quanto a placa de proteção, são produtos da linha Vivarce do fabricante Siemens. Esses produtos, tanto a tomada protegida quanto a placa de proteção, são produtos da linha Vivarce do fabricante Siemens. Eu vou deixar o link com o site dele na descrição do vídeo. Entram lá, conheçam a Iriel, o fabricante Iriel, que faz parte do grupo Siemens. Conheçam o trabalho deles. Se te ajudou, deixe seu joinha, deixe seu like. Tamo junto pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Falou pessoal!